E três minutos agora absolutamente lamentável, né? Que essa família possa ser acolhida acima de tudo. A gente já não tem mais segurança em muitos lugares. Os números aí a polícia vem mostrando, reduzindo aqui, assaltos 20%, assassinatos 12%, mas a gente hoje não se sente mais seguro. Concorda com isso? Mesmo morando em condomínios. Quem mora em condomínio normalmente, qual é a primeira coisa que pensa? Segurança. Nem isso é uma garantia de que a gente não vai ser mais furtado ou vai ser roubado, muito pelo contrário. Os ladrões sempre arrumam um jeito de invadir e levar os objetos. Na maioria das vezes, eles fazem isso para sustentar o vício em drogas. Ou normalmente estão sob efeito das drogas. Aí são capazes até de escalar parede, gente. Mostra. A dupla de ladrões identifica a câmera de segurança e parece desfilar para ela. Por este ângulo, dá para ver claramente o rosto do mais alto. Os dois, então, tiram o portão eletrônico do trilho e entram tranquilamente no condomínio, que fica no bairro Portão. Eles furtaram três bicicletas. Nesta outra situação, no bairro Sítio Cercado, os ladrões também não parecem se importar com a câmera de segurança. Eles conseguem acessar a garagem do condomínio e levam um carrinho de bebê embora. Já foi o tempo em que morar em prédio era sinônimo de segurança. Os bairros que concentram o maior número de crimes contra o patrimônio são o centro, o Sítio Cercado e o Água Verde. Os ladrões, em sua maioria, são dependentes químicos. Então, como usuários de droga, eles acabam perdendo um pouco a percepção, o medo de serem presos. Eles estão tão fissurados pela droga, eles precisam tanto de um objeto para trocar pela droga que eles não se ligam em câmera, em segurança, pelo contrário. A região metropolitana de Curitiba também sofre com os furtos. Neste condomínio de Almirante Itamandaré, o ladrão usa uma escada para acessar o pátio. Desaforado ao perceber que está sendo filmado, ele mostra o dedo do meio para a câmera. Na sequência, pega a bicicleta que um garotinho tinha acabado de ganhar de presente e vai embora. Muitas vítimas de furtos são desestimuladas a registrar o boletim de ocorrência. Isso se deve pelo fato de saberem que o ladrão, assim que preso, ele entra hoje na delegacia e, no dia seguinte, já está de volta às ruas. Mas por que esse tipo de crime não dá cadeia? O furto é um crime sem violência, sem grave ameaça. Então, a prioridade da lei e a prioridade do Poder Judiciário é manter presos aqueles que cometem crimes com violência, com grave ameaça. Acaba desestimulando as vítimas a procurarem ajuda, porque elas pensam, ah, se não vai ficar preso, o que adianta eu registrar a ocorrência? Só que, nesse momento, eu queria ressaltar que o registro da ocorrência é importante para a polícia, é importante para a polícia civil começar uma eventual investigação, é importante para a polícia militar saber os pontos em que deve fazer um trabalho preventivo mais efetivo. Então, a gente pede, mais uma vez, para que as vítimas registrem a ocorrência, seja na delegacia de furtos e roubos, seja pela internet ou em qualquer outra delegacia do Estado. Isso, gente, é o mapa do crime. É o trabalho que se faz hoje com georreferenciamento. A polícia precisa que você denuncie. E, denunciando, ela sabe onde os crimes acontecem. Consegue colocar mais polícia lá, principalmente para fazer a ronda ostensiva. Bandito só tem medo de polícia na rua. Claro, eles vão migrar, a polícia vai atrás de novo. É um eterno trabalho de enxugar gelo. Mas é necessário que isso seja feito, você tem que denunciar sempre.